Fala meus telespectadores, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo, dessa vez um vídeo nostálgico né cara? Porque eu tô gravando direto do meu Galaxy Tab 2, ou seja, eu tô gravando com uma relíquia, fazendo esse vídeo com uma relíquia. E vou trazer também um jogo nostálgico que é o Asphalt 7, que é um asfalto que eu mais joguei na minha infância, quer dizer, quando eu passei a utilizar o sistema operacional Android, foi um dos meus primeiros jogos, foi o Asphalt 7. E enfim, eu tô testando o meu tablet porque eu sei que meu tablet antigamente era muito ruim, ou seja, era muito dificultoso pra você poder gravar a tela do tablet, a tela de um celular, não era tão simples igual é hoje. Então tinha que fazer root, às vezes tinha que modificar algum sistema, às vezes o sistema não funcionava, e você tinha que, sei lá, tinha que se virar nos 30 pra fazer a tela gravar, e mesmo assim quando saía o resultado no final não era tão bom, ficava travando, ficava bugando algumas coisas, então, enfim, eu tô fazendo esse teste aqui pra ver como é que esse tablet, que é o Galaxy Tab 2 de 7 anos, cara, 7 anos, Deus de 2012, vai se comportar pra gente gravar em HD, que não é a resolução final dele, né? Afinal, a resolução dela é de 1024x600, mas aqui tem a opção HD, então a gente vai testar o jogo Assault 7, gravando na resolução máxima dele, uma vez que ele não vai travar. Então, vou selecionar uma partida rápida aqui, vamos selecionar no modo eliminação, e eu vou selecionar aqui, né, na, deixa eu ver aqui, vamos jogar em Alpes. Vou colocar a categoria 1, que é a primeira categoria de carros, e eu vou tentar selecionar o carro mais simples que tem pra mim poder correr. Ok, eu vou selecionar, eu tenho outros carros aqui pra mim poder selecionar, mas eu prefiro esse amarelinho aqui porque eu consegui upar todos os... as especific... as especific... ai, não tô conseguindo falar. Eu consegui colocar no máximo todas as configurações dele, ou seja, eu gastei bastante crédito pra colocar aqui, e enfim, vamos testar aqui, vamos ver como que ele vai se comportar. Let it go! Enfim, vamos ver como é que tá a nossa corrida, vamos ver se a gente vai conseguir, é... Faz muito tempo que eu não gravo nesse tablet, cara. Fazia muito tempo mesmo que eu não gravava nele. E também, uma coisa, né, como o tablet tá muito antigo, deixa eu baixar um pouco... Baixar um pouco o volume que tá muito alto, e... beleza. Como o tablet é muito antigo, galera, é claro que já tava na certa, que ele tava ficando meio obsoleto, então era meio complicado de eu trazer vídeo pro canal, principalmente pra me trazer dos jogos atuais, então... Ou seja, ele não roda mais o jogo, a maioria dos jogos hoje que tá na Play, na Google Play. Então, é um pouco complicado trazer vídeo pro canal, porque eu só tinha o meu celular, que é o celular normal que eu gravava, de vez em quando. E eu não tinha nenhum outro aparelho, calma aí, onde eu cliquei? Ok. Eu não tinha nenhum outro aparelho pra poder fazer vídeos. O tablet era a minha única maneira de fazer vídeos, né? E tem esse carro me empurrando aqui. Toma nocaute aí, meu filho. Pra você ficar quietinho. Então, assim, era um pouco complicado de eu trazer vídeo. Então, quando eu consegui adquirir o Redmi Note 7, pra poder trazer vídeos pro canal, né? Esse tablet aqui ficou deixado de lado, né? Entre aspas. Porque eu ainda uso ele bastante, principalmente pra mim poder fazer programação em cima dele, ou testar alguns aplicativos que eu geralmente costumo a poder programar. E esse tablet aqui foi meio que um... Minha cobaia, entre aspas, né? Porque eu utilizava ele pra fazer as coisas, né, que eu não queria fazer no meu normal. E... Não, não bate não, cara. Nossa senhora. Pera aí. É muito ruim de dar drift aqui, cara. Enfim, eu não quero ser eliminado. Boa. Tô em segundo ou não? Tô em terceiro, né? Então, assim... Por isso que eu parei um pouco de trazer vídeo. Porque eu não tinha nenhum outro aparelho pra eu não poder gravar. Então... Esse tablet aqui ficou de lado. Agora que eu resolvi que eu consegui adquirir um outro aparelho, que eu consegui o Redmi Note 7, eu passei a gravar vídeos com ele. E eu passei a fazer experiência. E uma delas foi tentar atualizar o soft dele. Eu acho que, se não me engano, ele era do Android 4.1. E eu consegui fazer algumas adaptações. E utilizar o Android 5.1 nele. Acho que o 5.1 eu utilizei o Cynogen. Acho que é o Cynogen. Mod 12.1, né? Que é o Android 5.0. E eu consegui fazer adaptações pra me mesclar o Android 5.1. Ou seja, o soft dele ficou muito mais leve agora. Coisa que eu não conseguia fazer antes, que era gravar em HD. Não, 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 não. Em último, não. Beleza. Você vai pra lá, meu filho. Então, coisas que eu não conseguia fazer antes, que era gravar em Full HD, né? Eu acabei conseguindo fazer agora. Ou seja, antes, pra eu poder gravar Asphalt 7 em resolução de 480p, eu não conseguia. Esse carro não quer deixar ultrapassar ele. Beleza. Ele acabou batendo ali atrás. Agora, pra mim, dá pra fazer tranquilo. Porque, como vocês estão vendo aqui, ele não tá travando. Eu acho que ele deve estar fazendo uma imagem muito boa. Porque tá muito fluido. E olha aí que maravilha conseguimos em primeiro lugar. Acabou passando direto ali. Mas, enfim. É, eu escolhi o mapa Tóquio. Não sei se foi uma boa ideia, né? O importante é você conhecer o mapa. E eu meio que selecionei ali no meio que foda-se, né? Enfim, vamos lá. E aí? Eu achei, né? Baixei pro... Baixei não. Porque eu programei um pouco, né? Baixei uma parte. Vamos aqui. Tá. Muito mais fluido do que a versão da ShinyogenMod 12.1. Né? Que era Android 5.0. E também era muito... A própria ROM Stock dele. Que é a Stock da Samsung. Eu nem sei por que a Samsung coloca tanta coisa no Android acabando por sobrecarregar o aparelho. Então, assim... Dessa forma aqui, eu já tentei rodar outros jogos pesados, como o Pug Mobile, né? Eu acho que eu queria até demais. Mas eu tentei rodar o Pug Mobile nele. Ou até mesmo o Free Fire. Mas o próprio tablet é por conta da RAM. Como o tablet, ele tem 1GB de RAM, e a maioria dos jogos, ele tá travando pra caramba. E a maioria dos jogos, hoje em dia, 1GB de RAM, esse tablet aí fica com um problema pra poder executar. Principalmente quando, às vezes, ele chega a abrir um jogo, mas ele não consegue. A RAM dele não suporta. E aí, acaba sendo fechado, né? E caramba, cara. Eu nem sei se vai dar pra mim gravar esse vídeo tudo. Porque eu tenho que ficar atento na memória. Porque se eu gravo um vídeo em... Eu tenho que ficar atento... Caramba, acabei pulando aqui, não sei aonde. Justamente, se a memória dele vai dar pra suportar o tamanho do vídeo. Né? Se der 1GB de vídeo aqui, acabou. Estoura a memória. Porque eu acho que a memória dele é só 4GB de armazenamento. E hoje, 4GB não é nada, né? Se você for abaixar ali, você... Já tem o quê? 3,3GB, né? Excluído. Aqui é a metade, né? A memória inteira. E, cara, eu tô tão rápido aqui que eu não consigo enxergar porra nenhuma aqui na frente. Enfim. Então, assim, não tem muita coisa pra mim fazer nesse tábito. O que eu tenho que fazer agora daqui pra frente é tentar partir pro hardware, né? Eu tenho que fazer modificações. Tirar uma RAM, adaptar e entre outras. Mas, assim, não compensa porque o trabalho é muito grande. Acabei batendo de frente com o ônibus aqui. Legal. O trabalho é muito grande. Então, é meio que impossível você tentar restaurar esse tablet. Não tem como, né? Então, assim, é pra você guardar na gaveta e falar assim, não, descansa agora. Que você fez muito. Pode você pensar que esse tablet tem igual 7 anos. E de 7 anos, ele ainda tá fazendo muita coisa. Coisa mesmo. Ele pode travar de vez em quando. Trava aqui. Tá muito fluido. A ROM estoque dele tá fluido pra caramba. Entendeu? Dá pra gravar. Se você jogar aqueles jogos antigos, né? Aqueles jogos que você gosta. Tem como a ROM. A ROM dele, suporte que peca mesmo. É aquilo que eu havia falado antes. É a memória RAM dele. Que a maioria dos aplicativos hoje em dia não vai rodar. Quero ganhar. Ai! Cara, fazer drift aqui nesse haste é muito chato. Caramba! Olha isso, cara! O carro voou! Mas, enfim. Era isso que eu tinha. Né? São poucas coisas. Ele ainda não tá morto. Então, provavelmente, pode ser que eu traga o vídeo. Me ultrapassar ali no finalzinho. E o jogo tá putamente bugado. Muito bugado, cara. Eu vou acabar ganhando mesmo bugado ou não. Enfim, pessoal. Vou terminar aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo, compartilhe. Curta, ativa, 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 ativa e ativa. Se inscreva-se. Se inscreva-se. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve. Tchau. Falou. Fui!